Vai não, desde dança de rap e aí, só bate a picatica e diz o que Martins sabe. Ah, mudou, Brasil? Pois agora todo mundo vai ficar sabendo. Pois eu também tenho falso pra dizer. Vou te contar No céu, no ar, em Paraná Que filhos da terra Tomaram-te o lar Guarda-te ao peito dourado Pitado pelas mágoas do teu povo Na ânsia de ter de novo andado Que nunca deixou de ser teu Vou te contar Vou te contar Da terra americana Vou te contar Vou te contar Vou te contar Da terra americana Devastar a selva Meu recanto Me despiram da pureza Do meu canto Exigei-me assim Do meu canto Que nem sei mais se sou rindo ou se sou santo Da graça Da graça Sapá A mel Onde tem o time Compre agora Tira uma foto com a Índia Só cem reais Tocar Tenta com perna De rádio de jacu O copo é fecha Tio reais Cachaça seringueiro Feita com verdadeiro Simpão da Amazônia Sem o gosto livre Hoje sem o passado Sem duro, pão e sem cacique Mas com Deus que até tem lutado Cachaça, sapato, alemão, valiseta Saia o pequeno sol, olha a vida Óbvio é barraco na beira da estrada Sem alta, sem calça, barriga, valiseta Cachaça, sapato, alemão, valiseta Saia o pequeno sol, olha a vida Óbvio é barraco na beira da estrada Sem alta, sem calça, barriga, valiseta Nossa, sua barriga, valiseta Nossa, sua barriga, valiseta Marriga, valiseta Marriga, gatinha Uuuuh É, roupa, tudo é doce, tá Não é morir, não